Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o último do janeiro todo dia, que é um Adriele Responde. Eu decidi finalizar o janeiro todo dia com a Adriele Responde para tirar todas as dúvidas de vocês, falar tudo, tudo, tudo aqui. Agradecer vocês por essa companhia durante janeiro inteiro, durante o mês inteiro na verdade, né? Obrigada pelo crescimento no canal, a gente começou com 7.055 inscritos, mais de 7.600, então eu estou muito feliz pelo crescimento do canal e por ter conseguido, gente. Eu consegui postar 31 vídeos, eu consegui, graças a Deus. E muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar comigo. Se você gostou de um mês inteirinho do Adriele, comente aqui embaixo, que quem sabe em agosto ou abril eu... Então é isso meus amores, vamos lá as perguntinhas. Eu postei no meu Instagram, que é arroba adribeatr23, para vocês comentarem perguntinhas, suas dúvidas, que eu iria responder tudo, tudo para vocês aqui. Eu vou andar um pouquinho rápido, porque para minha surpresa veio bastante perguntinhas, gente, que é muito bom isso. Bom, meus amores, tem muita pergunta. Muita mesmo. A primeira pergunta é do Mike Rezende. Beijo, amor, obrigada por ter comentado. Ele perguntou, além da make, o que você faz para cuidar da beleza? Digo, alimentação, exercícios, yoga? Não, eu não faço yoga, eu sou louca para fazer, mas eu não faço. Mas assim, além da make que eu faço para cuidar da minha beleza em relação ao meu corpo, eu não janto. Quer dizer, quando eu almoço, eu não janto. E quando eu janto, eu não almoço. Eu troco. Eu danço também, às vezes, aqui. Às vezes não, né? Quase sempre. Danço, boto música, começo a dançar. E como pouco, bem pouquinho mesmo. Eu não fico exagerando muito na alimentação. Exercício zero. Nada de exercício. Só danço mesmo e de vez em quando, de vez em nunca mesmo. Ando de bicicleta. Mas é só isso. Beijo, amor. Obrigada por ter comentado. Bom, Alessantos 3 perguntou. Perguntou. Teria coragem de fazer uma mudança radical em ti? Beijo, Leia. Obrigada por ter comentado. Olha, eu teria uma coragem. Não é não sei que coragem. É... eu não sei... É coragem. De pintar as fontes do meu cabelo de louro. Ou seja, fazer a californiana ou o ombre hair. Eu teria essa coragem de fazer uma mudança radical. Seria uma mudança radical, né, gente? Porque sair do preto azulado para ir para o loiro é bem complicado. Larissa Lopes, 18, minha amiga, perguntou. Minha pergunta é, que dia vamos nos conhecer? Beijo, Lara. Gente, eu tô doida para conhecer essa menina, né? Tão fofa. Bom, é só você vir aqui para... Quando você vier aqui para BH, é só mandar o WhatsApp. A gente dá um jeito. E ela perguntou também. Se você fosse para uma linha deserta e pudesse levar somente três coisas, o que levaria? Eu levaria o meu celular, o carregador e uma coisinha que tem carregador, tipo, infinito, assim. Eu criaria isso. Já é duas coisas, né? E... Um corretivo. Porque a gente pode ficar feio na linha deserta. Não, vai quê? Vai quê? O cara da Lagoa Azul aparece lá para me salvar. Então, tem que gata, né? Arroba G. Tainá perguntou. O que você acha mais bonito em você, Adri? E o que você não acha? Beijo, Tainá. Obrigada por ter perguntado, minha linda. Olha, o que eu acho mais bonito em mim é o meu cabelo. É. Por incrível que pareça o meu cabelo. O que eu não gosto em mim é o meu nariz. Eu não suporto o meu nariz. Eu acho ridículo. Beijo, linda. Obrigada por ter perguntado. A Joyce 2.0 perguntou. Qual o produto essencial em uma make? Beijo, Joyce. Beijo, Joyce. Beijo, Joyce. Obrigada por ter comentado. Olha, o produto essencial em uma make eu acho que é a base. Porque a base você pode tampar a olheira, você pode tampar a espinha, pode tampar um monte de coisa. Então, a base. A Gilmara Souza Vasco perguntou. O que mais gosto de fazer nas horas vagas? Amo seus vídeos e me manda beijos. Te adoro, linda. Obrigada, linda. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Olha, o que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é assistir Big Brother, é assistir vídeo, é assistir minhas séries na Netflix. Que agora eu tô assistindo Little Liars e The Orange Black, que eu estou adorando, gente. Eu quero rir, eu vou assistir essa série. E danço. Essas são as coisas que eu faço nas horas vagas. Tá bom, linda? Um beijo. Obrigada por ter comentado. A Yasmin Stephanie perguntou. Pense em mudar ou acrescentar algo esse ano no canal. E em você? Beijo, Yasmin. Obrigada por ter comentado. Beijo. Olha, mudar algo esse ano, eu quero mudar muita coisa aqui no canal. Eu quero mudar as minhas edições. Eu quero... Eu quero mudar as minhas edições, eu quero mudar a minha capa, eu quero mudar o layout do meu blog. Eu quero mudar muita coisa e acrescentar mais conteúdo aqui no canal e também no blog. E em mim, eu acho que eu quero mudar muita coisa também. A paciência, a paciência, eu tenho que controlar a minha emocional porque eu choro à toa. Então, é por aí. Beijo, Yasmin. Obrigada por ter comentado. A Santos Santos Tassi perguntou. Sonho em viajar para algum lugar fora do Brasil? Beijos. Beijo, Santos Tassi. Eu acho que é Tassi o abrigo dela. Mas eu pretendo viajar sim para Cancun, gente. É meu sonho ir para Cancun. A Bru.Underline.Souza perguntou. Se você pudesse ouvir cinco músicas para o resto da sua vida, quais seria? Manda beijo. Beijo, linda. Obrigada por ter comentado. Poxa, gente. Que música. Ó, que música difícil. Eu tô retardada hoje, gente. Que pergunta difícil. Cinco músicas. Vamos lá. Eu escutaria abelha. Não. Que abelha? Quando o meu é bom, da Simone Simaria. Eu escutaria pro resto da minha vida. Uma dançante. Paradinha. Outra também. Dançante. Vou desafiar você. Outra dançante. Porque, né? Se for pro resto da minha vida, eu tenho que ficar magra. Então, vamos dançar. Outra dançante. Bang, da minha linda Anitta. E menina louca também, da minha linda Anitta. Então, levaria assim pra essa vida pra me ouvir pra sempre. Beijo. Beijo, Brui. Obrigada por ter perguntado. Bom, a Jaqueline Underline C3. Ela fez muitas perguntas que eu adoro. Vou tirar todas as dúvidas dela agora. Bom, ela perguntou. Olá, minha princesa. A minha dúvida é sobre faculdade. Como, por exemplo, como reagir no primeiro dia da faculdade? Com que tipo de roupa se pode ir? E se fosse mudar algo em você, o que mudaria? Bom, pera lá. Como reagir no primeiro dia de faculdade? Primeira coisa, você tem que ser você mesma. Você não tem que mudar porque, ai, tem umas meninas nojentinhas ali. Você não tem que mudar pra agradar elas. Então, aja do jeito que você aja na escola, normal. Não é porque você tá na faculdade que você tem que ser diferente, não. Seja você mesma. Com que tipo de roupa se pode ir? Olha, não é o primeiro dia da minha linda faculdade que eu não terminei. Eu fui de calça jeans, blusa normal e tênis. Então, só isso. Se fosse mudar algo em você, o que mudaria? Eu mudaria os meus peitolas e o meu nariz. Que eu mudaria. E vou mudar, em nome de Deus. Em nome de Deus, eu vou mudar um dia. Trim, me manda beijo. Diva, beijo já que obrigada por ter comentado, linda. Bom, ela perguntou também, qual é a forma mais fácil de se manter organizada? Olha, a minha forma mais fácil aqui, ó. Agenda. Gente, eu anoto tudo o que eu tenho que fazer. Tudo, tudo, tudo. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando pra vocês como que eu me organizo. Só deixar aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Então, a melhor forma pra mim é escrever tudo o que eu tenho que fazer. Tudo o que eu tenho que deixar de fazer. Enfim, então, eu anoto tudo. Ela perguntou. Drei, por exemplo, se eu quisesse fazer um canal no YouTube, Sendo você como espelho, você me ajudaria? Se sim, de que forma? Olha, é lógico que eu te ajudaria. Primeiro, eu te ajudaria dando dicas, dando conselhos, dando truques de edição de vídeo. Então, eu te ajudaria, de qualquer forma, tudo o que você precisar é só falar comigo. Bom, ela perguntou também. Uma palavra que defina seu presente? Uma palavra que defina o meu presente? Mendo. É isso. Você se acha uma pessoa atrapalhada? Olha, às vezes sim, às vezes não. Como, por exemplo, hoje, nesse vídeo, eu tô muito atrapalhada. Mas, nem tanto. As pessoas costumam dizer que se ver todos os dias enjoa e estraga o namoro. Sendo assim, podemos concluir que o casamento é o caminho pra chegar mais rápido ao fim de um relacionamento. Olha, as pessoas dizem que se ver todo dia, se estraga o namoro. Mas, espera lá. Se ver todo dia é uma rotina. Então, vamos supor. Você vai ver seu namorado todo dia, ele vai vir na sua casa, vai ficar na sua cama e vai embora. Todos os dias, de segunda a segunda, isso. Isso vai enjoar e vai estragar seu namoro. O que você tem que fazer? Você pode se ver todo dia, mas inova. Vamos sair, vamos brincar, vamos tirar foto, vamos fazer isso, vamos fazer aqui, vamos ver o filme. Sabe? Inova. Eu não acho que se ver todo dia, principalmente em um casamento, atrapalha o namoro. O que atrapalha é uma rotina mal elaborada. Então, eu acho que o caminho pra chegar mais rápido não é o casamento ao fim do namoro. É a rotina, gente. Cair na rotina é a pior coisa. Espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas, já que... Beijo, lindona. Obrigada por ter comentado. Bom, a Clary Reis perguntou. Olha, eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, que foi a Pripoca 23, bem no comecinho, bem no comecinho mesmo, que ela me ajudou, não me ajudou, né? Me incentivou, assim, sem ela saber a gravar um canal. Hoje em dia eu não assisto tanto ela, não assisto, mas foi por ela que eu comecei a ter meu canal. Ela perguntou também. E o que você está achando do BBB16? Gente, eu quero rir. Eu vou assistir aquele BBB, principalmente de madrugada, que é aquele quarto amarelo, que tá a Monique, a Ju, o Renan, a Adélia, o Matheus e a Cacau. Gente, o que eu ri daquele programa ontem... Meu Deus, aquele Matheus, o sotaque dele é igual o meu, sabe? Que ele é mineiro. Mas ele fala muito rápido, e eu vou rindo, e eu vou rindo, aquela Monique... Olha, vocês olham pra Monique e vocês me veem. Porque eu sou idêntica a ela, gente, ou ela é idêntica a mim, não sei. O jeito de falar tudo na lata é canceriana, né? Então, eu fico rindo muito, bebê. Eu estou adorando mesmo. A única pessoa que eu quero que saia imediatamente é aquele Ronan, gente. Insuportável. Bom, ela também perguntou. E como foi sua experiência fazendo janeiro todo dia? Gente, foi uma experiência incrível, sabe? Foi tipo... Foi tipo assim... Como que eu posso falar pra vocês? Foi além do meu limite, sabe? Eu tive vídeo, eu tinha que postar vídeo meia-noite. E vocês viram que era meia-noite certinho. Eu nunca deixei de... Ah, meia-noite 10, meia-noite 20. Não, era meia-noite certinho. Então, foi mais uma coisa que eu consegui e conquistei, sabe? Além de que o canal cresceu muito, muito mais. Então, melhor coisa. Experiência muito boa mesmo, gente. Porque, tipo assim... Quando você pensa... Putz, tem que ter um vídeos. Tipo, todos os dias eu tenho que postar vídeo. Todos os dias. Sabe? É assusta. Mas você ter foco, você ter determinação, você ter fé, né? Porque tem que ter fé ali. Você consegue. Então, é isso. Beijo claro e obrigada por ter comentado, minha linda. Bom, meus amores. As perguntas do Insta já foram todas respondidas. Agora eu vou lá no Facebook. Facebook, Facebook. Gente, eu tô aqui gravando. O Maicon tá que me chama aqui no WhatsApp. Pra falar de... Pirônia do Marias. Ele tá falando aqui da Hanna. Depois eu vejo. As perguntas do Facebook. Vamos lá. A Elayne Mendes perguntou. Você tem filhos? Beijos. Não, não tenho filho. Eu tenho um irmão de 4 anos. Que eu cuido dele como se fosse meu filho. Mas eu não tenho filho. Bom. A Binoma Lima perguntou. Com quantos anos você quer casar? Manda beijos. Eu quero casar com 26 anos. Beijo, Binoma. Obrigada por ter comentado. A Celinha Maria perguntou. Por que você decidiu gravar vídeos? E onde você mora? Beijos. Amos assistirem seus vídeos. Beijo, Celinha. Obrigada por ter comentado. Olha. Eu comecei... Eu decidi gravar vídeo. Porque eu amo esse mundo da beleza. Esse mundo da mulher. Esse mundo de maquiagem. Sou apaixonada. Eu amo muito, muito mesmo. E... Eu resolvi me jogar. E onde eu moro? Eu moro próximo ao BH. Deixa eu explicar pra você. Eu moro em Ibirité, que é uma cidade interior de BH. Mas o que acontece? A minha rua, do lado de cá, é BH. Do lado de lá, é Ibirité. Do lado de cá, é Contagem. Então, é uma coisa meio, sabe? Mal dividida. Helena Gonçalves perguntou. O que você acha das suas leitoras? Te amo. Manda beijo pra mim. Beijo, Lorena. Obrigada pelo carinho. Gente, eu acho que vocês me dão um carinho tão bom, tão imenso, assim, que me dá mais vontade, dá um gás, sabe? Pra me continuar gravando, pra me continuar trazendo conteúdo pra vocês, pra continuar agradando vocês. Então, vocês estão maravilhosas. Eu... É um carinho... A única forma pra me retribuir isso é gravando mais e mais pra vocês, é me dedicando muito mais pra vocês. Em breve, a gente vai ter um encontrinho. Só não sei quando, né? Aonde. Mas eu pretendo fazer um encontrinho. Bom, a Rayane Maria perguntou. Como você tem tanto anônimo... Anônimo... Putz. O que que a Adriana leu aqui? Como você tem tanto ânimo pra fazer as coisas? Como arrumar casa? Gente, eu tenho que arrumar casa todos os dias, como vocês sabem. Como que eu tenho esse ânimo? Eu ponho meu fone de ouvido, porque aqui o povo não gosta de ouvir música, eu ponho meu fone de ouvido, boto uma Anitta, boto uma Simone em cima a área, boto um NCBL, boto um monte de coisa e vou arrumando, sabe? E o mais legal é depois ver tudo cheirosinho, tudo arrumadinho, então é maravilhoso. Então, o ônimo é ouvir música sempre. Tá desanimada? Põe uma música que você gosta aí no seu ouvidinho e bora. Levanta a poeira. Bom, ela também perguntou. Sua mãe deixa você sempre sair com seu namorado? Sua mãe é calma ou estressada? Olha, eu não sei se ela deixa sair porque eu não saio muito. Mas quando eu peço, sim, ela deixa. Normal, depende do lugar, né, querida? Mas normal. E sua mãe é calma ou estressada? Ela é muito estressada. Pense na pessoa estressada. Pensou? Multiplico por mil. É minha mãe. Muito estressada. Beijo. Beijo, Rayane. Obrigada por ter comentado. A Larissa Magalhães perguntou. Você já pensou em desistir do canal? Sim, eu já pensei em desistir do canal, mas em um momento que eu tava muito fraca, muito triste, por críticas, assim, que me deixavam mal. Mas hoje em dia, não. Jamais desisti do canal por pessoas fracas e invejosas. Então, não. Beijo, Larissa. Obrigada por ter comentado. A Nicole Barbosa perguntou. Como você conhece o seu namorado? E vocês brigam muito ou se dão bem? E quando vai casar com ele? Beijos. Amo o seu canal. Beijos, Nicole. Obrigada pelo carinho. Olha, como eu conheço meu namorado, eu e ele vai gravar um vídeo contando nossa história. Então, eu não vou falar aqui. Então, a gente vai gravar um vídeo eu e ele contando. E se a gente briga muito, a gente briga muito, 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 muito por opiniões que não se dão certo. Se dão... A gente briga, mas passa dois minutos, tá tudo bem. Dois não, exagero. Uns cinco, dez minutos, tá bem. E quando vai casar com ele? Eu pretendo casar com 26 anos. Bom, a Duda Andrade perguntou. Você planeja viajar pra fora do Brasil? Se sim, pra onde você quer ir? Manda beijo pra mim, amo seus vídeos. Beijo, Duda. Obrigada por ter comentado. Olha, eu pra Leite, sim, na minha lua de mel. E pra Cancun, gente. Mas antes disso, eu pretendo ir nos Estados Unidos também. Comprar muita coisa. Aí, Stephanie perguntou. Você pretende ficar sempre fazendo vídeos ou quer ter outro emprego? E qual seria? Manda beijo, eu adoro seu vídeo sobre maquiagem. Beijo lindo, obrigado por ter comentado. Olha, eu pretendo muito, 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 muito fazer vídeo. Não quero parar aqui. E se eu formo autoemprego é pra acrescentar na renda. Então, eu quero continuar nesse ramo do YouTube. Mas se eu formo um emprego é bem, tipo, pra me continuar a minha renda, né? Maior. Então, beijo e obrigado pelo carinho, meu amor. A Ellen Figueiredo perguntou. Ela é minha vizinha, gente. Em qual YouTube você se inspirou? Pra fazer seus vídeos. Você já pensou em desistir alguma vez de fazer vídeos? Beijos. Beijo, Ellen. Obrigada por ter comentado, linda. Olha, a YouTube que me inspirou foi a Pripoca 23. E a Bia Saito também. Vamos falar a Bia aqui, porque a Bia é bem legal. Então, foi a Pripoca 23 que me inspirou. Que é a Priscila Paz. E se eu já pensei em desistir alguma vez de fazer vídeos, como eu disse algumas perguntas antes, eu já desisti sim. Por pessoas que me criticaram muito. Pessoas que queriam me ver pra baixo. Então, por dois dias eu pensei em desistir do canal. Foi bem por pouco mesmo. Graças ao meu namorado e a vocês, algumas de vocês que sabiam disso. Não deixaram de desistir. Então, é isso. Beijo lindo. Obrigada pelo carinho. A Janaína Valentim. Eita, menino do nome lindo. Valentim. Acho o nome lindo, lindo, lindo. Ela perguntou. Você faz alguma progressiva no seu cabelo? Ele é tão liso. Você se aumenta com sua família, namorado, enfim, com suas amigas? Manda um beijo pra mim. Olha, rolou uma dúvida em algum vídeo aqui nos comentários. Olha, eu fiz progressiva há dois anos atrás. A minha raiz tá super alta. O que que eu faço pra isso? Eu faço chapinha daquele jeito, que eu vou deixar o link aqui no bloco de informações pra vocês. Faço chapinha daquele jeito de mexinha pra mexinha pra minha raiz ficar baixa. Por isso que ele fica tão liso assim. Além de eu hidratar muito, muito ele, eu passo chapinha perfeitamente. Então, eu não tenho progressiva. Há dois anos eu não faço progressiva. Meu cabelo já voltou. Segundo o meu profissional, já voltou inteiro. Mas tem muito tempo que eu não faço progressiva. E se eu sou ciumento com a minha família? Com a minha família, não. Com o meu namorado, eu sou, mas eu não demonstro. Pra ele não ficar se achando. O que ele se acha? Então, eu sou, mas eu não demonstro. Às vezes, quando tem uma quenga, uma piriguete, safada, eu dou uma crise assim. Mas nada demais. E com minhas amigas, eu sou ciumenta com a Dani, com a Letícia, com a Fabiola. Só. O resto, não. Só com elas mesmo. Que é minha e minha e pronto. Beijo, Janaína. Obrigada por ter comentado, minha linda. Olha, a última perguntinha é da Aksa Francine. O que mais gosta de fazer nas horas vagas? Beijo. Beijo, lindona. Olha, já respondi, mas vou responder mais uma aqui. Eu amo tirar foto nas horas vagas também. Além de dançar, brincar, essas coisas, eu amo tirar foto nas horas vagas. Então, é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas do Instagram e do Facebook do mês de janeiro. Eu queria agradecer muito, muito vocês de novo pela companhia do janeiro todo dia. Pelos comentários, pelos gostei, pelo tanto de visualização. Porque eu pensei que, tipo, ai, isso vai enjoar de mim. Ai, não vai dar certo. Vai ter muito pouco visualização. Vai enjoar da minha cara, que não sei o que. Pelo contrário. Vocês estavam pedindo muito, muito, muito mais vídeos, muito mais vídeos. E os vídeos que eu não consegui gravar no janeiro todo dia, tá anotado pra me gravar em fevereiro, tá? Fevereiro eu vou estar com a mesma programação. Eu devo ficar duas semanas de férias aí do canal. Mas ele vai voltar com a programação normal, que é três vídeos por semana. E vem novidade pra aí, porque eu vou separar um tópico para cada três vídeos da semana. Ok? Então é isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. A minha rede social vai estar aqui, tá, gente? E vocês estão perguntando qual é o meu snap. Fica anotado aqui do ladinho. Tudo pra vocês. E não se esqueça de clicar em gostei pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.